Do reality show erudito, o primeiro do Brasil. Então é um programa na TV, sobre a TV. Mas eu tenho expectativa que seja um processo não só educativo mesmo, pra gente ter reflexão, mas que seja divertido também, sabe? No programa Dois contra Dois, duas duplas de profissionais da Univesp TV discutem e refletem sobre o papel da televisão. Cada dupla tem 15 dias para preparar uma argumentação contra e uma a favor das ideias presentes no livro Sobre a Televisão, do sociólogo francês Pierre Bourdier. Ao final dos 15 dias, os quatro se encontram em um seminário veiculado ao vivo pela internet, no qual os espectadores escolhem a melhor argumentação. No jogo, eu e a Roberta formamos a dupla que vai defender o pensamento do Bourdier. Eu e a Liniane, nós somos a dupla contra o Bourdier. As duplas têm duas semanas de preparação para o seminário. Toda a preparação é registrada em vídeo. Stop ou pausa? Eu pensei em usar a Red Cut para entrevistar editores de imagem. E aí, eu acho que quando a abelha vier, a gente pode aproveitar para fazer em outro lugar. É uma dúvida assim se eu finjo que a câmera não existe, o que vai ficar super artificial, ou se a gente assume que a câmera existe. A pergunta deste programa é A televisão ameaça a democracia? De fato, penso que a televisão, através dos diferentes mecanismos que me esforço por descrever de maneira rápida, expõe a um grande perigo as diferentes esferas da produção cultural, arte, literatura, ciência, filosofia, direito. Creio mesmo que, ao contrário do que pensam e dizem, sem dúvida com toda boa fé, os jornalistas mais conscientes de suas responsabilidades, ela expõe a um perigo não menor à vida política e à democracia. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Eu acho que essa reunião, então, a gente podia aproveitar para planejar a nossa primeira gravação com a abelha, de amanhã. Tá. A gente discutia nossas primeiras ideias. Uhum. Fazer um primeiro levantamento dos textos que a gente já tem, para ler, fora o texto do Budiê. E a minha intenção da Roberta hoje, durante o dia, é se reunir, que a gente possa se reunir na salinha do confessionário para poder montar uma pauta do programa. Na verdade, a pauta de discussão desse primeiro programa, em cima dos principais pensamentos do dia. Não vou ser sincera, eu tô dando um pouquinho de medo, principalmente se a gente não sabe direito o que a outra dupla tá fazendo. Dá licença. Eu sou da Univesp TV. Perdi. E a gente tá produzindo um programa novo. Meu nome é Fábio, tudo bem? Já tá um programa novo? É, na verdade, é um programa da Univesp TV novo, que a gente chama Dois Contra Dois. E uma questão que a gente tá trabalhando no primeiro momento é se a televisão ameaça a democracia. Aí eu queria saber se o senhor teria alguma resposta para essa pergunta. Pode abarcar com vocês outra hora. Pode ser, pode ser. Eu vim sem avisar também. Não, sem problema. Sem problema. A gente vem num outro momento. Tudo bem? Seja bem-vinda. Às vezes você tem um trecho grande de um entrevistado, cuja uma parte tem que cair fora. Se a gente tivesse ouvindo uma palestra, por exemplo, do cara, a gente não ia deixar de ter aquele trecho. Mas na televisão a gente deixa de ter um trecho por outros motivos. Eu acho que se a gente conversasse com os editores de imagem, eles teriam essa... Se você, é, realmente a gente deixa de pôr. Então, mas a gente tem que só tomar cuidado, não sei, porque talvez a nossa arma seja boa para outra dupla. Por quê? Porque a gente vai estar ouvindo os editores que vão justificar que realmente não tem jeito. Esteticamente falando, eu acho que a gente tem que ter bons argumentos que contratar. Que diz, olha, será que não valeria a pena manter? Manter, assumir, assumir uma câmera, assumir... Assumir que a televisão não é a verdade. Assumir que não é a verdade, às vezes assumir que é a televisão. Porque se a câmera balançou, todo mundo sabe que o cara está sendo gravado. Por alguém que está segurando uma câmera. Exatamente, não precisa estar o tempo todo retinho. Se acontece alguma coisa com o plano, sei lá, o plano está ruim, você... É, depois de gravar, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente procura um material de cobertura, se existir, ou inventa, ou cria algo que possa substituir esse corte ou esse erro. Dentro de uma edição eu privilegio aquilo que faça, que instigue o telespectador a assistir um determinado assunto. É, texto, imagem, trilha sonora e imagem. É, esse conjunto, trabalhando junto, você consegue até manipular muita coisa. Só para voltar aqui, a gente lembrar quais são os temas do primeiro programa, do primeiro tema, vai chamar de primeiro tema. É o prólogo, que ele fala de coisas que vão aparecendo no decorrer do livro, faz a introdução, o estúdio e seus bastidores, uma censura invisível e o Ocutar mostrando. Eu acho que a história do editor cabe bem aqui. A televisão pode, paradoxalmente, ocultar mostrando. Mostrando uma coisa diferente do que seria preciso mostrar caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar. Sobre a televisão, Pierre Bourdieu. Vamos lá. O que mais ameaça a democracia? A censura. O que a TV faz? Ela tem uma censura, só que ela não... Não conta que ela tem uma censura. Ela não conta, ela é. Eu acho que por aí é uma coisa boa, deixa eu começar. Acho que a televisão ameaça a democracia? Sim. Por diversos fatores que eu acho que a gente vai mostrar no decorrer do discurso aqui, do debate. Essa aqui é a transmissão do, primeira transmissão do reality show erudito, o primeiro do Brasil, feito pela Univesp TV, que é a continuação de um trabalho interno que a equipe da Univesp TV começou a fazer, de discutir a própria prática na televisão, com base num texto muito crítico a respeito da televisão, em torno do qual a gente pode discutir a prática. A nossa pergunta para este seminário é a televisão ameaça a democracia? Antes do debate começar, os internautas logados votaram sim ou não para essa pergunta. O resultado foi, 61% disseram sim, a televisão ameaça a democracia, e 39% disseram que não. A gente vai começar falando que a censura ameaça a democracia, então a gente vai defender que a televisão, ela pratica uma censura, logo, a televisão ameaça a democracia. Só que a censura que a televisão pratica, como diz o Bourdieu, é uma censura invisível, por isso ela é mais perigosa. A TV se utiliza dessa censura invisível em diversos momentos. Na realização da edição, então no momento que você capta um material, você faz uma hora de gravação, e dali você tem que escolher um trecho, você deixou de colocar coisas no ar. Então você, na verdade, passou pelo seu crivo pessoal, então você censurou, você cortou o material que não foi ao ar. E nem sempre você diz isso às pessoas. E é interessante também que ao optar na hora da edição, nem sempre leva-se em consideração o conteúdo. A forma, às vezes, é levada mais em consideração na hora da edição. Você está entrevistando alguém e se naquele momento a câmera balançou, a pessoa deu um problema no áudio, ali vai ser cortado. Ou seja, na TV o conteúdo se submete à forma. Então esse, na verdade, é mais um dos argumentos do Bourdieu em relação à censura invisível. Na verdade, quando eles vêm para a TV, esse tipo de intelectual, quando ele vem para a TV, ele fica sem o poder da palavra, que é tudo que ele tem. Então eu acho que tem uma questão subjacente, que eu não sei onde a gente poderia se apoiar nisso, porque é uma questão de quem pode mais. Quer dizer, quando a gente edita um professor aqui, a gente tem uma diretriz, mas o poder passou da mão dele para a nossa. O livro do Bourdieu é uma palestra, né? Ele deu na TV. Eu procurei no YouTube se tinha alguma coisa, pelo menos em português não apareceu. Televisión. Televisión deve ser espanhol. Foi. Olha, que legal. Um de cinco, dois, três, quatro, cinco de cinco. Está lá a frente inteira. Olha. Eu imaginei muito que ele estivesse em pé. Eu pensei que ele estivesse dando uma palestra, assim, com o microfone de mão, sabe, andando em uma sala. Nossa, eu também, imaginei muito ele de pé. Você vai carregar, mas já dá para a gente ter uma noção de como é o negócio, né? Ah, ele está com... Olha, ele usou as técnicas da TV, hein? Vamos falar isso. É, corta isso. Essas três prateleiras a gente tem de televisão. E a outra parte de comunicação é maior. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Silvio. Eu vou vir aqui com calma, entendeu? Era mais para você me apresentar essa parte aqui da televisão, só para a gente ter uma ideia da noção do universo que a gente pode ter, entendeu? De pesquisa. A gente tem um texto, primeiro, de contraposição, a crítica do Bourdieu, que é o texto do Boni, que nós já tratamos na reunião ontem. E é um texto relativamente curto, né? Um texto importante, já que a gente está contra a argumentação do Bourdieu, e esse é um texto que foi claramente contra a argumentação do Bourdieu, né? Figuras, assim, que não sejam... Porque o Bourdieu já faz a parte do acadêmico, né? A gente pode pegar pessoas de bastante conteúdo, bastante prática que façam essa ponte. Então, a televisão é o meio mais democrático, acessível, de lazer para as grandes massas, de trabalhadores. E isso tem que ser valorizado, porque isso é muito desvalorizado. Eu acho que é muito pouco crítica essa visão a respeito do papel dela. Não, porque não sei o quê, porque a televisão emburrece. Emburrece em parte, mas ela também educa, torna as pessoas inteligentes. Ela faz tudo. Ela é ampla e complexa o suficiente para cumprir uma série de funções. Você nos autoriza a fazê-lo? Sem problema. Obrigado. Sem problema. Valeu, tchau. Isso aí, meu. Achei que foi bom ouvir o Linhânia. É? Olha, você acertou na mosca no entrevistado. Se elas pegam uma entrevista dessa para tentar usar a favor delas, elas não conseguem. Entendeu? Eu acho que a arma da outra dupla, também, ela sabe que a gente vai usar pessoas mais acadêmicas para defender nossas ideias e eles vão provavelmente usar pessoas de TV. Uma concessão pública, mas é o que até o Gabriel Pérez diz. As televisões atuam dentro da lei. Elas fazem tudo que é obrigatório fazer, elas fazem. Elas têm mais não sei quantos por cento da programação do jornalismo. Elas têm que passar no oficial, elas passam no oficial. O resto é uma televisão comercial. Se ela estiver invocando, se ela estiver fazendo alguma coisa que não está no código de regulamentação da televisão, ela vai perder a concessão. A televisão funciona dentro de regras, dentro de leis estabelecidas na Constituição brasileira. Em cada país ela funciona dentro da Constituição de cada país. E a democracia, ela prevê regras. O pressuposto da democracia é que hajam regras que as pessoas tenham que respeitar. Essas regras para viverem democraticamente. Então, a televisão respeitando essas regras, ela está atuando em um ambiente democrático. Porque a televisão, ela tem uma coisa que até foi citada pela Roberta, desse dado que ela nos deu do Procel, que 97% das televisões têm, 97% dos lares brasileiros têm televisão. Essa penetração, ela também pode ser entendida de uma maneira democrática a partir do momento que muita gente, que não tem outra maneira de se informar, o tamanho do país, a gente sabe que tem muitas regiões que têm dificuldade de informação. Isso cada vez tende a ser menos acentuado por conta da própria internet. Mas a televisão continua sendo um meio de informação e um meio de entretenimento de muita gente. Informação, entretenimento, enfim. E até mesmo educação. Ela consegue alcançar um enorme contingente de pessoas tendo esse potencial que o Fábio acabou de falar. Acho que, no fundo, a essência desse argumento é essa, do alcance, da penetração, né, Fábio? Isso, ela alcança essa quantidade de gente levando essas três coisas ao mesmo tempo, né, e auxiliando quem não tem outro meio de comunicação a exercer a cidadania, né, de alguma maneira, né, a entender o que está acontecendo na vida política do Brasil, a entender o que está, quais são os costumes da sociedade, da sociedade metropolitana, entendeu? Uma pessoa que não vive na metrópole, enfim. E no próprio mundo, né, não só no Brasil, mas no mundo. Parte disso que o Fábio traz agora para a discussão, ele ouviu antes do debate. Fala, no caso de uma sociedade rural, o sujeito de uma comunidade isolada, ela tem uma outra função. Não é isso, é o quê? É conexão com o mundo. Então, ela está te trazendo aí a função informativa da televisão, em ampla. E isso vale não só para o telejornal, mas a informação da roupa da mocinha na novela, enfim. Informação, de modo geral, é mais importante para as comunidades isoladas. No caso, onde está o grosso da audiência, que são as comunidades urbanas, e a sua função de lazer, de diversão, escapismo e tal. Isso é muito importante. Eu acho que o problema da televisão hoje é que, em grande parcela da população, e talvez não seja na elite mesmo e nem talvez na classe média alta, ela ser a única fonte de qualquer coisa. E eu não digo só de informação, de entretenimento também, ou de lazer. Quer dizer, se você tem a televisão como um meio de informação, um meio de lazer ou um meio de entretenimento, ok, se você tem ela como única fonte, esquecendo o livro, o rádio, o parque, as brincadeiras ou qualquer outra coisa. Os shows, né? Os shows, as manifestações artísticas. Eu acho que esse é o perigo. A TV ganhou status de única fonte. Por quem? Eu acho que é justamente essa questão, por exemplo, quando você vê que os lares brasileiros, infelizmente, são pobres o bastante para ter que escolher entre ter uma televisão ou uma geladeira e escolher a televisão, ou você ter 10% da população que não tem a habilidade de ler, então não pode escolher o jornal ou o livro, ou você tem uma parcela grande da população que não tem outra forma de poder ter acesso às manifestações artísticas, que não seja através da televisão, que é gratuita, em última análise, porque ela chega nas casas das pessoas gratuitamente, um show, não, um livro, não. Eu acho que nesse sentido... Ela está pagando uma conta, né? Mas gratuita no sentido de ligar a televisão, está lá, né?